Posso contar da moto que eu reservei? Vocês viram lá? Mandei um grupo lá. Reservei. Você reserva a Saara por 35 mil e depois você revende ela a fila. Eu vou vender lugar na fila da Saara. Você pega a fila da Saara de 35 mil. Aí, na hora que chegar a tua vez, você vende pro cara por 37, 38. Ganha 3 mil. Vou fazer um esquema bom. Mas a galera tá fazendo isso. Não é brincadeira, não. Os caboclo tão vendendo o lugar na fila. Virou um negócio de cambismo. Então, a concessionária ela ganha dinheiro, linco, o idiota dando mil reais. Espero que você não entre nessa aí, Marcão. O idiota dá mil reais. Mas se você vai ser cambista, então você vai ter que dar os mil reais. Mas pelo menos você tem que converter esses mil em dois. Entendeu? Ganhar mais dois. E é o seguinte, a concessionária ela cobra mil reais. Aí o idiota dá mil reais e espera 60, 90 dias. Não tem data certa. Aí é tipo, ao Deus, dará. E aí, o que que acontece? É o que o Marcão tá falando. A concessionária, ela pega 100 idiotas. Eu tô falando 100, no mínimo. Porque Honda, a gente fala em grandes números, né? Mas uma concessionária pega 100 idiotas dando mil, dá quanto? Faz as contas, amiguinho. 100 vezes mil, cada um dando mil, dá quanto? Ele vai pegar esse montante e vai botar na conta de aplicação simples. Aplicação merda. Bosta. Entendeu? Olha que eu não tô nem falando se tiver um papel maior, alguma coisa assim. Uma aplicação básica. Ele vai pegar esse valor todo, desses 100 idiotas, e vai aplicar. E aí, um desses 100 idiotas vai ser um pouco mais esperto e vai fazer o quê? Quando chegar na hora de comprar, ele fala pra outro cara assim, ó, já tô na posição da fila. Se você quiser entrar na fila, você me dá mais dois mil reais. Aí o idiota lá, dá mais dois mil reais. Porque o caboclo tá lá e vende, faz, passa pro outro, nada controlado pela Honda, mas o concessionário, ele tá ganhando dinheiro. Entendeu? Ele ganha lá, aí o cara que tá na fila vende pro outro, ganha mais dois contos. Se o outro quiser vender pro outro, pode ganhar mais dois, e aí vai, e não tem limite, porque não tem, não existe um software, não existe um aplicativo que trave aquele CPF pra aquela pessoa e que trave a... On Demand, ou seja, o cara pediu a moto, ele deu os mil reais, bate na fábrica, a fábrica já vai gerar um número, um protocolo, dizendo, ó, CPF tal, protocolo tá aqui, sua moto será montada nessa fila. Não existe isso. É, não se sabe quando. Porque a partir do momento que você tem um protocolo batendo no CPF, acabou, não tem como você, é intransferível. Entendeu? Ainda assim, o trouxa vai ter que pagar lá os mil reais que a concessionária vai trabalhar. Mas hoje, é um baita de um negócio, Marcão. Fala um pouquinho disso aí. Não, é um negócio mesmo, né? Até eu percebi isso porque tem gente, tem gente realmente fazendo isso, cara, aqui no Paraná, ali, Curitiba. Inclusive, Curitiba tá bem atrasado, né? Uma concessionária me convidou, falou assim, ó, sábado agora vai ter o lançamento da Saara. Falei, cara, vocês devem ser parentes do Rubinho Baikelo, né? Porque vocês vão fazer o lançamento nesse sábado. Falei, caraca, vocês são bem perdidos mesmo, os caras bem... O Saara dele, né? O Saara dele. Enfim, mas tem gente fazendo isso, caro, porque tem gente que quer a moto, né? E sabe que a moto é cara mesmo, mas o cara quer, faz questão de ter a moto, né? E realmente tem... Essa concessionária de Curitiba pediu R$500, ela falou assim, ó, pra reservar, pra garantir que a moto seja a sua, porque a gente vai... Ela vai assim, ó, nós vamos encomendar a sua moto na Honda. Nossa, que legal, você vai encomendar a moto pra mim, E aí eu pago aqui, então, pra ela poder encomendar a moto lá, né? Depois abate do valor, mas aí o cara pode, quando a moto chegar, você pode repassar, porque eu perguntei, tá, mas na hora ali, porque eu passei os meus dados, né? Meus dados de pessoa física, né? Eu falei, mas na hora, se eu tiver que passar pra outra pessoa, vou passar pra Vanessa, que tal, dela, não, não, tranquilo, se quiser ali, você que decide, você que decide ali e tal, né? Como é o que no caso não iria financiar, se você for pagar a vista, você que decide, que ela falou só a questão de financiamento, ela queria até adiantar a financiamento, ela falou, se quiser, nós já vamos adiantando a papelada do financiamento, se fosse fazer financiamento, ela já conseguia cotar com a financeira, né? Ter um valor ali e já deixar a ficha pré-aprovada, né? Que o pessoal faz bastante aí. Então é meio bizarro, né, cara? Que ponto que a gente chegou no mercado? É o cambismo, é o cambismo da Saara, velho. Também nesse assunto, o Marcão conhece um irmão nosso lá, tudo aqui de São Paulo, que tem Porsche, ele gosta de Porsche, né? Ele tá ficando trocando. Ele falou assim pra mim, esse negócio é comum, Chico, ó, no ano passado, a fila da Porsche aqui era muito grande. Então o que ele fez? Ele pagou 25 mil reais pro cara que tava na frente lá pra pegar uma Porsche. Porsche custava mais de um milhão. E quando você compra a Porsche aqui em São Paulo, você vai personalizando ela, você chega lá, compra isso, compra aquilo e tal, né? Então ele pagou 25 mil reais pra uma pessoa. E o cara não tinha dinheiro pra comprar a Porsche. É tipo o cara, tipo eu, lascado, liso. Só o cara tinha colocado o nome lá e chegou a vez dele. Aí esse cara tem tipo, os grupos, sei lá, que eles fazem lá, dizem como, ó, tem uma vaga pra vender quando você quer. Era 30 mil, não, 25 paudou, tá bom. Deu pro cara, foi lá e comprou a Porsche. E aí ele vendeu essa Porsche logo depois de um tempo com 200 mil ganhando, tipo, três meses depois, 200 mil em cima da Porsche. Então já é normal isso aí, Chico. Mas, Ricardo, tem uma diferença brava. A gente tá falando aqui de Honda, é pobre premium plus, não é não? Mas, Saara. Não, cara, mas é a mesma prática, Chico, a prática mesmo. Eu sei, eu sei, Ricardo, mas a gente tá falando de Saara, do pobre premium plus, brasileiro, rondeiro, entendeu? É que o Ricardinho, os amigos do Ricardinho, outro nível, né, velho? É outra pegada. É, só caro alemão. É isso aí no YouTube, essa história aí. Mas, ó, você vê o absurdo que chegou ao cambismo numa moto, né, uma moto que não vale o preço. Uma moto boa, eu gostei da moto, repito, gostei, indico, a moto é boa, mas não vale o preço, ela não vale, entendeu? Se ela, pelo menos fosse vendida aí, 25, 28 mil, nessa faixa, 28 mil nos lugares mais caros, eu estaria recomendando bastante a moto. Agora, 10 mil reais mais caro, 37, 38 mil, não vale isso. E ainda assim, tem que correr o risco desse cambismo. Agora, só pra fechar esse raciocínio do cambismo da Honda, com a Saara 300, o suposto cambismo, eu preciso dizer suposto cambismo pra não ser processado pela Honda. Então, eu estou dizendo suposto cambismo, tá? Agora, a questão do valor cobrado pelas concessionárias, eu estou afirmando mesmo, tá? Pessoal da Honda, pessoal do jurídico da Honda, viu? Eu estou afirmando, isso aí tem sim, porque pede sim, oferece lá consórcio, pede dinheiro lá, pra poder ficar na fila, isso eu sei. Agora, em relação ao cambismo, é o suposto cambismo da Saara 300, estou afirmando aqui, viu? E, Marcão, só pra fechar esse raciocínio, explica aí pra galera da Honda, faz um, você que é de TI, ensina pro pessoal da Honda como é que se faz o trabalho certo, como é que seria feito aí com, eles têm um aplicativo, eles têm um aplicativo, né? O aplicativo que eles fazem lá, o consórcio engana os trouxas lá, o consórcio, né? E, e eu não recomendo vocês fazerem consórcio, gente, não façam, peguem o dinheiro de vocês, aplica, deixem o dinheiro aplicado, não deixem o dinheiro lá com a Honda no consórcio, não seja trouxa. Marcão, ensina aí, só pra gente fechar esse raciocínio do suposto cambismo, como é que a Honda poderia fazer com o software, um aplicativo de celular, pra poder fazer essa venda sob demanda que eles adoram, desde 2020, batendo o CPF, tendo toda a cadeia logística amarrada, até essa pessoa saber o seu lugar na fila e não ter, e ser intransferível, pra que não haja essas vendas aí, esse suposto cambismo aí. Explica aí pra Honda, pessoal da Honda, da TI e da Honda. Então, dá pra fazer via sistema, Chico, mas hoje, eu tava hoje conversando aqui numa reunião que eu tive aqui no Rio de Janeiro, a gente falando sobre como com as ferramentas você pode simplificar, né? A Honda podia fazer esse controle aí sem gastar nada, né? Pelo tempo que eu sei, a Honda usa os serviços do Google pra e-mail, né? Lá a gente tem hoje um serviço que você monta um formulário, monta uma telinha pra preencher os dados. A Honda tem os e-mails dos seus concessionários, né? Então, ela poderia criar um formulário, né? Que vai cair numa planilha, porque, né? Pra esse tipo de volume, uma planilha até atenderia, ou um mini banquinho de dados ali, num serviço do próprio Google. E eles poderiam fazer isso sem sistema, um formulário. O cara vai, e forçariam o cara a ir até a concessão, então o cara vai até a concessionária pra ver a moto do lançamento, pra conhecer a moto. E aí o cara da concessionária vai entrar nesse formulário, ele vai ter que colocar um e-mail, né? Que seja válido, né? Que tá naquela relação que a Honda já definiu, que são os próprios concessionários. Ele colocaria o nome da pessoa, o CPF, que seria como uma chave, e salvaria. Você ia manter um cadastro por CPF, e esse cadastro ia ter um número, né? Inclusive, na hora do cadastro, ele ia colocar o nome do Marcos, ia colocar o CPF do Marcos, e o e-mail do Marcos. Automaticamente, eu receberia no meu e-mail, uma cópia, dizendo, ó, você é a posição 3 mil, 4 mil da fila, né? Caso essa posição andasse, né? Que eles fossem deletando linhas dessa planilha, esse número ia subir. E cada vez que ele deletasse uma linha, o próprio sistema do Google dispara o e-mail, né? Então, você conseguiria, até não, no Office, você consegue fazer isso no Office Online, ou 365. Ou seja, a Ronda poderia fazer, não precisa nem de tecnologia, não precisa nem da TI, né? O próprio cara do marketing ali, a galera de venda, os que são suporte, né? Dos próprios concessionários, poderiam fazer esse controle, né? E aí, claro, se você tentasse ir em uma outra concessionária e fosse fazer um cadastro, a concessionária ia se dizer, olha, você já está cadastrado pela concessionária XYZ, tua posição já está lá, e você não teria mais isso, né? Que é a melhor forma de se fazer. Você não precisaria nem no sistema. O sistema seria melhor, né? Fazer um aplicativo, ficaria muito mais bonito, até com os controles a mais. Mas hoje, eles poderiam fazer, como é uma ação pontual, né? De um lançamento de uma moto, poderiam fazer, hoje dá para você fazer isso sem o aplicativo, com as ferramentas que a gente tem disponível, né? Qualquer pessoa, até você na tua loja, se você quer fazer algum controle desse tipo, você vai lá, cria uma conta no Google de graça, pode usar o Forms do Google e o Google Sheets, que é o Excel do Google, a questão de planilhas, e você consegue fazer esse tipo de controle de uma forma gratuita e tranquilamente, para fazer, até o volume da Honda suportaria numa conta gratuita, né? Mas como a gente sabe que a Honda usa os serviços do Google para muita coisa lá, eles poderiam estar fazendo. Então, é uma pena, né? Uma empresa tão grande, tão organizada, né? Os japoneses são tão sérios, né? Com processos, tão chatos, né? Toda essa linha, né? A Honda é famosa pelos seus processos, né? Pelo seu controle de qualidade, porque o processo é muito rigoroso, né? E a vez dá essas bancadinhas bobas aí, né? Que você poderia estar fazendo e resolvendo, né? E ajudando o concessionário, eliminando o concessionário picareta, ajudando o bom concessionário, aquele concessionário honesto, e ajudando o cliente final dela, né? Que é quem mais interessa, no caso, para a Honda. Mas, Marcão, só... Eu preciso só reforçar que você está dando a solução barata ou gratuita. Agora, vamos falar de uma solução mais robusta. Claro, gente, Marcão vai falar por alto que ele não vai ficar fazendo consultoria de graça para a Honda. A Honda é uma empresa multimilionária, uma multinacional, e Marcão, que é da área e que desenvolve esse tipo de sistema, ele não vai ficar dando consultoria gratuita para esses trouxas da Honda. Agora, vamos falar de uma solução robusta, porque você está pensando no micro, ou seja, pontualmente no evento da Saara, mas isso ocorre no Brasil inteiro, tá? Vários concessionários estão colocando fila, pedindo um valor de calção, e não somente a Honda, tá? A Bajad do Brasil também está fazendo isso, tá? E está colocando, cobrando alguns concessionários, alguns, não são todos, não. Estão cobrando valores para ficar lá na fila 60 dias, e não existe um controle. Agora, vamos falar para a Honda, porque a Honda tem dinheiro, é uma empresa organizada, e para evitar esse suposto cambismo também, vinculando o CPF ao, a cadeia produtiva. Estou falando uma coisa mais hardcore, robusta, dentro de um padrão, de um aplicativo, padronizado. Como é que seria, claro, sem entrar em detalhes, sem aprofundar muito, falando básico para a galera entender, como é que seria um aplicativo batendo na linha de produção? porque aí a pessoa que compra a moto, ela vai dar mil reais, mas ela vai ter a certeza de que ela vai saber quando a moto dela foi produzida, porque hoje a gente compra um chaveirinho na China, e a gente sabe, o SKU, a gente sabe tudo, a gente sabe que saiu aquele SKU lá, foi lá para a separação, você compra na Amazon, está lá na separação, aí saiu da separação, está lá no tal lugar, então a gente tem tudo isso quando você compra um chaveirinho, cara, chaveiro de 10 reais, então você está comprando uma moto de 37 mil reais e você não sabe onde é que ela está, então eu não entendo esses absurdos, por que, Marcão? Eu sei que tem custo, mas dá uma ideia aí de custo aproximado, qual a complexidade disso para a Honda? A complexidade é pequena, tem uma pessoa que comentou aqui no chat sobre o CRM, o que é o CRM? O CRM é um sistema de relacionamento com o cliente, então a Honda, com certeza ela deve ter uma ferramenta de CRM que ela já usa, ela poderia criar, não precisaria nem fazer um aplicativo, pode fazer uma página web que funciona tanto para o celular quanto para um próprio computador, poderia aproveitar o próprio site da Honda, você colocaria só uma página lá para coletar esse lead, lead seria essa oportunidade de venda que vai ter da pessoa, que poderia até a pessoa mesmo, não precisaria nem no concessionário, seria interessante você deixar isso disponível para o concessionário com o usuário e uma senha, para forçar o cara a ir até o concessionário, porque o concessionário é uma parte importante da cadeia de venda, mas eles poderiam tranquilamente ter uma página web, um hot site, ou até mesmo um aplicativo, que você preenche, o concessionário ia preencher o teu nome, as informações, iria para o teu e-mail, quanto para o seu físico, como a gente comentou aqui, isso seria gravado lá no funil de venda, já ia cair no funil de venda, até para saber, por exemplo, por região, para poder segmentar, para atender as campanhas, para poder direcionar, ou se fosse a Honda colocar isso também aberto, ou seja, a Honda captura o lead, captura a pessoa interessada em comprar a Saara, e isso acaba sendo salvo lá no CRM dela, e ela poderia direcionar esses possíveis leads, possíveis compradores de Saara, para os concessionários mais próximos, ou seja, aí seria a própria Honda fazendo um serviço, um business to business, ou seja, ajudando tanto o consumidor final, quanto o seu concessionário ali, a fazer a venda, e cara, o investimento é muito baixo, Chico, estamos falando investimento, com certeza a Honda tem time ali no Brasil, para fazer isso, tipo em, sei lá, alocar 15 dias lá, um ou dois profissionais, fariam tranquilamente esse trabalho. Mas eu estou falando de cadeia produtiva, ou seja, o cara vai fazer, eu estou indo além, eu estou indo além, porque o cara vai pagar na concessionária, ele quer comprar uma Saara, vou repetir, ele quer comprar uma Saara, ele deu os mil reais, e ele quer saber quando vai sair a moto dele lá, e até que dia ele vai receber, porque hoje as pessoas estão na fila, elas não sabem, então não é atrelado ao CPF, ele não sabe quando é que a moto está saindo de lá, prontinha. É que na hora de cadastro, na hora que eu, na hora de cadastro, o cadastro vai cadastrar você no sistema, seja provavelmente o CRM da Honda, ou qualquer ferramenta que ele tenha. Cadastrou isso no banco de dados, automaticamente, a pessoa pode consultar também, a Honda poderia ter uma página que a pessoa entrava lá, eu coloco lá o meu e-mail, ou o meu CPF, uma senha, alguma coisa nesse aspecto, para ela poder autenticar e ela saber a possível informação, e é interessante você até fazer isso, porque até ela já tem, vamos pensar, alguém que já comprou uma Honda e fez revisão, esses cadastros já estão, a gente sabe, todo o cadastro que fica no sistema da concessionária, ela acaba replicando, levando essa informação também para a fábrica, ou seja, ela poderia chegar no ponto que você comentou do próprio SKU, ou seja, ela poderia vender as peças diretamente para você, já sabe a moto que você tem e te alertar. A Volkswagen tem feito muito isso com o carro, você faz o agendamento, eu estou falando da Volkswagen porque é o que eu usei recentemente, mas as grandes montadoras de carro já fazem isso, você agenda até pelo painel do teu carro, você agenda, ele já te direciona para a concessionária mais próxima, mais próxima do teu aplicativo ou não, e aí o legal é que você começa a criar um vínculo com a pessoa, eu tenho um cadastro, aí ele já aparece o meu carro, a minha moto, as minhas revisões, vai dizer o que você trocou, se eu quiser fazer um download da nota fiscal, guardar alguma coisa, ou seja, esse CRM ele serve para os dois lados, tanto para três lados no caso, cliente final, concessionária e a fábrica, para ter esse tipo de informação, e ajudaria muito para direcionar, compensar o concessionário que está com algumas peças em estoque, filtro, óleos, alguma coisa lá, quer fazer alguma campanha, ele poderia ter uma boa base de divulgação, que hoje é muito importante você ter esse lead, eu vi até o pessoal citando aqui algumas ferramentas de CRM, então assim, para o maior tamanho da Honda, esse tipo de investimento é baixo, seria considerado bem baixo, e a 517 não faz, porque não quer mesmo, falta um pouco de, talvez, divisão dos gestores, da diretoria, de inovar um pouco mais, e outra, isso já está acontecendo no mercado de carro, ou seja, e a gente não vê isso acontecendo nem na Yamaha, as ruas maiores, você não vê isso acontecendo, fica muito difícil de você, porque hoje, por exemplo, no caso da Volkswagen, eu faço pelo meu aplicativo, que é o meu VW, eu posso fazer isso pelo painel do meu carro, posso fazer pelo aplicativo, posso fazer pelo site, ou seja, eu estou em todas as interfaces que as pessoas usam de tecnologia, e poderia ajudar muito, eu poderia baixar meu manual lá, do meu PDF, de uma forma fácil, o manual da minha moto, o manual de serviço, que eu tenho ali, de algum veículo que eu já tive, e com o histórico de veículo de manutenção, a Honda poderia me dar um desconto, poderia fazer um programa de afiliados com desconto, mantendo a fidelidade com a Honda, que nem, eu tive uma CB50X, a Honda poderia estar me incentivando agora a dizer, pô, o Marcão pode comprar, cruzando informações, vou incentivar ele a comprar uma NC750, vamos incentivar ele, faz pesquisas depois com as pessoas, e vai juntando essa base de dados para mapear o perfil do cliente, isso ajudaria demais, tanto a Honda, quanto o próprio condicionário, até para dimensionar estoque de peça, quanto que você vai ter, e aí entra nessa cadeia produtiva que você colocou, ou seja, parece um cadastro muito simples, inicial, consegue desdobrar em várias informações muito interessantes ali, é uma pena, as montadoras de moto no Brasil estão bem atrasadas, as de carro já se mexeram, eu vejo elas se mexendo principalmente, estou falando aqui a VW, mas eu não sei, acho que a maioria já deve estar nesse pegado ali, e seria bem importante fazer essa questão desse aumento aí. Tá aí, Honda, você ouve aí o que a gente está falando aqui e aprende, tá? Pessoal aí, os tiozinhos aí, vocês são muito atrasados, e ainda assim vocês poderiam ganhar mais dinheiro, fazer com que alguns estoques de alguns concessionários até tenham uma saída melhor, usar tecnologia a favor de vocês, eu sei que vocês não querem deixar claro para o consumidor de vocês algumas coisas, mas ainda assim vocês podem alavancar vendas, tá? Então, é necessário isso, é importante, então aprendam, tá bom? Aprendam com a gente aqui, os caras vão ficar doidos, mas é isso mesmo, aprendem com a gente aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto